Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Ufa e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Batalha de Lendários E bom galerinha, queria agradecer a todo mundo pelo feedback do último vídeo Foi muito bom, queria agradecer a todo mundo aí, beleza? Então se você quer que a série continue, já sabe, já deixa aquele tapão no gostei E adiciona as vezes aos favoritos aí que é muito importante E já comentem o próximo Pokémon pra entrar aqui na batalha, beleza? Bom, vamos lá então, eu tô pelado aqui porque eu tava gravando pelados Faz tipo 10 minutos eu tava gravando pelados com o Rezende Mas tudo bem né, eu tô sem voz também galera, tô meio rouco Então me desculpem se minha voz falhar um pouquinho, beleza? Bom, vamos lá então Esse mapa aqui ficou muito show velho Me fizeram, me mandaram lá no meu e-mail Eu falei que não precisava de nada muito grande galera Só tipo um negocinho bem bacaninha pra gente batalhar Olha que legalzinho que ficou mano Uma pokebolazinha e tal, ficou muito show velho Aqui é o que? Aqui é o Healer e PC Hum, PC, cadê PC? E um Healer Healer Beleza Então o Healer é aqui e o PC é aqui Deixa eu guardar a chicleta aqui que eu não vou precisar Beleza, aqui é o que? Abra por favor Hum, tem um livro aqui, beleza Vamos ler o pequeno livro aqui, vamos ver, vamos lá, vamos lá Olá Wolf, meu nome é Felipe Fiz Não, Felipe O que uma vírgula não muda, né cara? Olá Wolf, meu nome é Felipe Fiz esse mapa pra você, espero que goste Sou inscrito, não, sou inscrito no seu canal Desde o meio do ano passado Gosto muito do conteúdo do seu canal De toda a ADR Espero que você consiga chegar aos 2 milhões logo ADR 6Ms Tamo junto aí, Felipe Muito obrigado aí, cara É nóis, Felipe Eu chamo ele de Felipe Fiz, tá ligado? Caraca Muito obrigado, Felipe Se você quer fazer um mapa aí, pessoal E quer aparecer aqui o seu nome É só fazer um mapa e me enviar lá pelo meu e-mail, beleza? E é nóis Vamos lá, então O Pokémon escolhido por vocês, galera No último vídeo foi o Entei Sim Poké Spawn Entei S L, velho Sim, vamos ver Ele não é Shiny? Ele... Nossa, o Shiny dele é igualzinho, velho O Shiny dele é igualzinho Vamos lá, então, batalhar Lembrando, galera, que essa galera aqui é melhor de 3 Quem derrotar o outro 3 vezes ganha Vamos lá Ah, já era, mano Ganhei 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 Mano 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 Não tem como Não tem como Se o seu Raikwaza Vim com o Outrage Mano, já era Só aceita Você só aceita, cara Não tem como você ganhar de um Raikwaza com esse ataque, velho Sério Não tem como, mano Vamos lá Pra segunda rodada Vamos lá Beleza Eu vou sem o Loco Vai Uncent Power Vai Vamos ver se eu consigo Porque senão é muito AP, cara É muito AP mesmo Vamos lá Caraca, velho Dragon Dance Vamos lá, Dragon Mano, não dá O Raikwaza Eu acho que é o melhor lendário que existe Eu acho que é o melhor lendário que existe Juro pra vocês Que o Raikwaza é muito AP, velho 2 a 0 Meu pai amado, velho Vamos lá Vamos lá Um Outrage Vai matar ele quase um hit, ó Olha isso Olha isso, velho Olha isso, cara O Raikwaza, ele é muito Mas muito AP, cara Será que ele derrota os 3 cães lendários Tipo assim Sem o Realá Vamos ver Poké Spawn Suicune SLVL100 Nossa, olha que lindo que ele fica, mano Nossa Vamos lá, então Vai Outrage Vamos ver Nossa É, velho Subestima os cães lendários Subestima os cães Os caras são lendários também, filhão Ah, vai tirando Vamos lá com o Suicune Então vai 1 a 0 pro Suicune Vamos lá Aqui Nossa Nossa 2 a 0 pro Suicune Meu pai amado O Suicune é muito forte, tio 2 a 0 pro Suicune Aí, 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Boa, boa, boa 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Caraca, mano O Suicune é muito forte, cara Ou o Raikwaza tem fraqueza Provavelmente o Raikwaza tem fraqueza contra ele, né Vamos lá 2 a 1 Outrage Boa Boa 2 a 2 2 a 2 E eu aqui, não Será que o Raikwaza Ele ganha dos 3 cães lendários Sem realar Deve ganhar sim, viu Deve ganhar sim, viu Vamos lá Aqui Outrage Ganhou Ganhou Caraca Mas aquele primeiro Tava forte, hein Aquele Primeiro Suicune Tava Muito OP Agora vamos Spawn Um Raikwaza Aqui Poké Spawn Raikwaza S L Velha estranha Ixi, como que escreve Raikwaza Deixa eu pesquisar aqui no Google Rapidão, galera Raikwaza Pokémon Como escreve Raikwaza Ah, é com K Doente Poké Spawn Raikwaza Sl Velha 100 Olha que lindão que ele fica Caraca, vamos lá Vai Outrage Meu Deus É muito forte, mano Juro Não é por nada, mano Não é por ser fanboy Do Do Raikwaza Mano O Raikwaza é muito forte O Raikwaza é muito forte Juro Eterri O Raikwaza é muito forte, cara Vamos ver Matou Meu pai amado O Raikwaza Ele é muito forte Meu pai amado, cara Meu Deus do céu Beleza Matou também, né Beleza Vamos aqui de novo Mais uma Tá doido a zero Beleza Outrage Eita Escapou Escapou por quê, filhão? Meu Deus Meu Deus O Raikwaza é muito forte Não tem como não, moleque Não tem como não O Raikwaza é Zeus, mano O Raikwaza Eu queria, mano Que tivesse o Arceus aqui, galera Sim É um Pokémon lendário Eu queria muito Que tivesse o Arceus aqui, velho Nossa Imagina um Shine Arceus Queria que tivesse o Deox também Será que tem? Vamos ver aqui, ó Poké Spawn Arceus Arceus não está no jogo Poké Spawn De... Como que escreve? Deox 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 Pokémon É, tá certo Deox Será que tem? Acho que não tem não, velho Eu acho que provavelmente não tenha Poké Spawn Deox Slvl 100 Não está Caraca, mano Eu queria muito Que tivesse o Arceus, mano Sério Nossa Senhora Mas, bom, galera É isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, galera Já saiu, mano Três, quatro vídeos aí no canal Hoje, eu acho Então, mano Não esqueçam de conferir, beleza Porque é muito importante Mesmo pro vídeo E para o canal, beleza? Então, confiram aí Que é nóis E é isso aí, galerinha Beleza? Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, é nóis É só me seguir lá Que é muito importante E é isso aí, galerinha Beleza? Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Bom Deixem aí embaixo O próximo lendário O próximo Pokémon que segue ao batalho E é nóis Um beijo Um abraço E fui E é nóis Um beijo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.